É galera, parece que a Dudinha quer conversar. Chegou a hora de resolver isso de uma vez por todas. Galera, quando eu sinto grandes emoções, eu sinto que eu tô vivo. Eu sinto que eu não tô apenas desistindo. Isso é graças à adrenalina e à emoção. Por isso eu escolhi um hobby que me traga emoções, adrenalina e ainda uma renda adicional. Eu tô falando de negociações na Binomo. Mas aí você se pergunta, o que é a Binomo? A Binomo é uma ferramenta financeira e progressiva para a renda extra rápida e online. Você precisa olhar para o gráfico e abrir uma negociação para cima ou para baixo. E isso pode dar 90% de lucro na sua operação. Agora eu vou mostrar pra você como isso tudo exatamente funciona. Rapaziada, eu já tenho a minha conta, mas você registrando aqui no link que tá na descrição, você leva literalmente 15 segundos para se registrar. E após o registro, o treinamento fácil, ajuda você a se acostumar rapidamente e obter a sua conta demo com 10 mil dólares. E assim você poderá abrir negociações e treinar. Acredite, negociar é emocionante, você só precisa experimentar. Eu fiz isso e depois eu fiz meu primeiro depósito com 100 reais e aí eu negociei um pouco. E agora eu vou abrir com vocês aqui uma negociação. Então galera, eu tô aqui com o aplicativo da Binomo aberto e agora eu vou fazer um investimento. Eu vou escolher primeiro meu ativo. Eu vou escolher esse aqui, DJIUSD, porque está com a melhor taxa de retorno. Vou escolher o tempo, eu vou no menor possível. E o valor do meu investimento, eu vou investir 300 reais. Agora eu vou olhar se o gráfico vai subir ou descer e fazer a minha previsão. Bom, eu acredito que o gráfico vai subir. Eu apertei pra cima e agora aguenta coração, né? Boa galera, 540 direto pra minha conta. Em apenas um minuto. Agora eu sei que eu sou inspirado por pequenas vitórias e também motivado pelas derrotas. E eu entendo que isso faz parte da jornada do trader. Mas definitivamente isso vale muito a pena. Negociar na Binomo me inspira e me incentiva e me dá a oportunidade de ganhar com meu telefone a qualquer momento. Um processo simples e compreensível para cima e para baixo, que não incomoda e a própria plataforma ajuda a se acostumar. Além disso, na Binomo eu confirmei confiabilidade, segurança e transparência das negociações financeiras. Por mais de 7 anos de trabalho no mercado financeiro. Entra no link aqui na descrição e adicione a Binomo no seu estilo de vida. Inspire-se negociando a qualquer momento. Então é isso rapaziada, não esqueça de usar o meu código promocional que está aparecendo aqui na tela. Para duplicar o seu primeiro depósito. E muito importante também galera, lembrando que a Binomo é para maiores de 18 anos. É isso aí galera, o recado está dado. Então agora, bora para o vídeo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Elas estão vindo, elas estão vindo. O que deu, se trocarem de... Ela quis ir na frente. Ah, é só porque ela é... Tu é mais velha que ela? É. Ah, então por isso tem direito de ir na frente. Não, eu estou também querendo. Tá, seguinte, tu me manda uma mensagem querendo conversar comigo. Quero conversar sério contigo, eu não vou ajudar nisso, né? Pois é, o que aconteceu? O que eu posso... O que eles estão falando? Estão falando que a porta está aberta. A porta está aberta. A minha? É, a tua. Essa? Vai, fecha, vai. Não, era a minha. Era a D, é, pronto, fechou. Tá, e aí? Sabe aquela confusão que eu tenho com o vídeo de vocês, da praia e tudo isso, daquele negócio lá? Sei. Era a minha. Sim, a gente sabe que era a minha. E você já falasse para ela também? Eu já falei para ela. Porque ela estava acreditando mais em Tito que nós, né? Sim, mas sim, eu errei muito de ter feito isso. E eu queria pedir perdão por estar mentindo para vocês. Então, o Rua deve estar muito bravo. Nossa, o Rua está bravo, cara. Mas é que, tipo, se eu falasse para ele, tu sabe que ele ia surtar. Surtar, ele já estava sendo mó grosso comigo. É, ele estava, ele queria, a gente foi até lá, na outra cidade, atrás de vocês. Sim. Porque ele estava muito preocupado. É, mas ele já chegou brigando, eu fiquei com meio, com medo, entendeu? Mas é que tu imagina, aquilo ali é coisa, tipo, é de adulto, né? Não é de criança, né? É, não é. Mas eu não sei o que deu em mim por ter comprado aquilo e tal. Tá, e tu comprasse aquilo, então? Eu comprei. E agora, quem que é que tu comprasse de quem isso? Eu vou deixar meio no off isso, para não dar... Mas eu vou te falar uma coisa, o Rua quer conversar contigo. Mas eu vou deixar no off para não dar intriga para a pessoa que me vendeu. Entendi. É, pode ser que dê problema. E como é que tu contaste para a Duda? Como é que tu aceitaste? Porque ela mentiu para ti também, se for ver. Sim, eu pensei que tu estava falando a verdade, que tu não tinha falado, quando tu me contou o vídeo. Não acreditei, né? Sim, mas depois que eu contei para ela, ela me ajudou e tal, falou para mim parar de fazer isso, porque é errado, né, da minha idade, e eu parei. É isso aí, eu vou te dizer uma coisa, até quando ficar de maior não é legal. É, isso daí faz mal. Faz um mal desgraçado, é pior até que cigarro, sabia? Muito pior que cigarro. Sabia que eu tenho 38 anos de idade e nunca nem bebi? Sério? Aham. Você é bom. Eu nunca nem bebi. Quanto mais fumar, nunca botei essas besteiras na minha boca. Por isso que eu estava agoniado de saber que vocês não, que você estava fumando e... Com essa idade, né? Meu Deus, eu fico imaginando novinha. Tem quantos anos daí? 14. Nossa, 14 anos, cara. Eu não sei o que eu estava pensando quando fui comprar. Tá, e aqueles que tem os outros problemas lá, está bem melhor já? Tipo, está dando, né? Agora que eu comprei isso e deu tudo aquilo lá, aumentou um pouquinho, mas vai passar. É, então, a Duda tem que te ajudar bastante nisso aí. Ela já me ajudou bastante com tudo. Eu ter parado de fazer isso, me deu um monte de conselho. Que bom. Então tá, agora tem que ir para a escola estudar bastante, direitinho. Mas o Rua está super bravo. Está muito. Será que se eu pedir desculpa ou não desculpa? Não, eu acho que desculpar, ele vai desculpar, mas tu vai ter que ter uma conversa séria com ele, porque não vai ser assim tão, tão fácil não, chegar assim. E é que a gente se conhece há pouco tempo também, né? Sim. Mas você, tu e o Rua, já se conhece há bastante tempo, então... Vai ser difícil. Ali a conversa vai ser mais pesada. Porque eu menti para ele. Mesmo que você sabia da verdade, eu menti. É, então, tipo, e a gente viu que o negócio caiu do teu bolso? Meu, então... Nossa, na tua cara, meu Deus do céu... Não, mas é porque eu fui correr, eu estava nervosa, eu deixei cair. Depois eu fui, não estava escondida, eu fui de... Não estava comigo. Daí já, já era. E aí, de repente, a gente chega com o negócio na mão. É, e daí... Tu ainda teve um cara legal, já tem mentido na nossa cara. Chamado vocês de louco, eu não sei onde que eu estava com a camisa. Ah, é que tu estava preocupado também, né? Não, mas não vamos... Isso aí vai dar tudo certo. Mas não falaram para a minha mãe, né? Não, não falamos. A gente... O certo mesmo seria falar. Até vários inscritos falaram, ó... Tem que conversar. Mas assim, acho que tem que resolver direto contigo, que... Porque daí seria pior. Tu acha? Eu acho que minha mãe ia ficar muito brava comigo. Não, mas... Tu não vai fazer mais isso, né? Não, eu juro por tudo que eu não vou mais fazer isso. Eu vou... Só não vou falar para vocês por quem que eu peguei, mas eu não vou mais sozinha. Juro. Prometo para todo mundo que está aqui no carro. Então, prometeu para ti também. Vocês duas são as melhores amigas, né? Sim. Então, o que uma faz, a outra sabe? Sabe. É, então... Quando tem essa amizade, assim, amizade, não pode ter mentira. Né? Verdade. Ah, até assim, quando a pessoa está dando uma namoradinha, ah... Deu uma mentidinha para o namorado. É uma coisa. Sim. Agora, na amizade, não pode. Amizade, amizade para mim é tudo. E se eu não falasse a verdade para ela, a gente ia acabar parando de ser amiga, porque eu menti de novo para ela. Pois é. Então, eu decidi falar a verdade e ela me deu muito conselho. E uma hora, a verdade sempre aparece. Uma hora, sim, sim, descobri. Sim. E ia dar uma merda. Já tinha a prova, né? Já tinha muitas perguntinhas. Sim. Só que eu acho o seguinte, mano. O Juan, ele vai querer descobrir quem é que... Sim. Mano, a única pessoa que sabe é do Deus, mas eu não vou falar para não dar merda para vocês, porque o Juan não é certo. A gente está conversando tudo aqui, mas vocês não viram nada do que aconteceu, né? No meu canal, né? No vídeo de ontem, do Juan. Alguém foi lá no Beco e deixou uma carta, lá no Beco, deixou uma carta falando quem é que, possivelmente, pode ser que estava por trás disso tudo. E mandou uma mensagem para mim também. Eu recebi um áudio dessa pessoa. Só que assim, pode ser que eu... Pode ser que não seja essa pessoa. Porque... No áudio que ele me mandou, ele falou em teu nome. Ele falou as coisas que estava vendendo. E é o mesmo cara que se envolveu com o Fábio um tempão atrás. Que era o Fumaça? Sim. Entendeu? E o Fumaça tem várias pessoas que vendem. Entendeu? O Fumaça é o chefão. E aí o Fumaça tem várias pessoas que vendem. Não sei se tu estava lidando direto com o Fumaça. Não, não. Não, esse cara é muito perigoso. É melhor isso aí. Mas ele falou em teu nome, tá? Ele falou que tu és muito querida entre eles. E... Era muito bom ter você perto deles. Entendeu? É isso aí. Fechou? É isso. Chega, né? Essas coisas. É, não. Realmente, isso aí já foi longe demais. Então tá. Agora eu vou lá pro Beco. Vou lá conversar com o Juan. Quer que eu fale alguma coisa pra ele? Então, eu falei pra você que você não tá arrependida com isso. Que a Duda me deu um monte de conselho. Pra eu não parar e tudo. E ver se... Vê ele e vem conversar comigo. Pra que você não sei a razão. Então tá. Então eu vou fazer isso e qualquer coisa ele te manda mensagem. Tá bom. Fechou? Então tá bom. Tchau. 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 Tchau.